Bem-vindos de volta a... Vamos jogar Kentucky Route Zero. Ok, estamos aqui no Ato 3, cena 12, na destelaria Tempos Difíceis, que a gente acessou descendo um elevador da igreja. Não faz muito sentido, mas enfim. Luzes... Luzes funcionam bem, eu vejo. Do Little mexe nos controles. Isso é importante, a maioria dos nossos produtos vai à noite. Você nunca sabe quando você vai... Ir em uma... Quando você vai estar com sol ou de noite. Você nunca sabe com quem você vai trombar de dia. E a noite pode ser traiçoeiramente enganosa com toda a luz indireta. A hora mágica, né? Hora mágica, com certeza. Motoristas dormem de dia, então. Hora mágica. O ângulo do sol no entardecer e amanhecer significa que a luz é a maior parte reflexo indireto do céu. Tudo parece um filme. É um pouco... Meio que mais macio. O motorista dorme de dia, então. Quando eu... É... Tinha que ir pra estrada. Muito... Barulhenta. Muito... É... Cheio de poeira. Certamente... Aqueles que dormem. Miguel... É... Pegava turnos extras de dia quando ele podia. Algumas vezes ele me ajudava... Ele me ajudava, sabe? É... Algumas vezes em excesso, sei lá. Ele não deveria... É... Estar dirigindo ao entardecer. Sombras estranhas, luzes suaves, perigoso. É... Luzes parecem ok. Sim. Vamos de frente. Controle o... É... Controle o parabrisa com esse... É... Puxador aqui. Com esse controle. Do Little Mesh nos controles. É... Parece que tem um torque decente. É... Não posso dizer... Como eles vão... Se sair numa tempestade de gelo, mas... É... Não devemos atrasar um... O carregamento. Melhor assumir o risco. Vocês... É... Ficam atentos ao... É... Clima. Sempre em céus limpos. Aqui. Eu... Não saberia se eu ouvisse... Muitos anos de... Controle de clima. Eu... Eu mencionei que eu raramente deixo esse... Prédio. Eu não saberia se saber... Eu não saberia des... É... Não... Reconheceria a chuva se ela me afogasse. Eu tenho certeza que o parabrisa tá ótimo. É... Eles... Encerram a aula... Para... Dirigir na chuva. Não havia sentido ficar... Fazer toda essa resenha. Ele estava perdido porque... Ele era uma causa perdida. E... Ela não... Precisava disso de todo mundo. Ela era esperta... Entediada. Era hora de cortar. Dia de M... No entanto. 83... E... Comida bíblica. Ixi. Eles foram pro cinema. Eles foram pro bar. Eles foram pro bar. Eles foram pro bar. Com... Microfone aberto. Cheirava... Rosa de água. Eles fumaram cigarros. Beberam... É... Hot. Não sei o que que é hot. E... Isso aqui literalmente é... Assobiaram... É... Baldes de chuva. Enfim. O Whistler é... Assobiar. Enfim. Deve ser uma gíria que eu não reconheço. Ela cantou sobre alguém que ela queria ter amado. Cabelo... É... Castanho. É... Um cara colado na sua orelha. Ela tinha uma voz como... É... Whisky. Eles beberam de novo. Era hora de... O... A bebida estava cansando e ele... Sentia um... Uma vontade de... Dejeição. Ele sabia que ela... Ficaria cantando. Ele pensou que... Ela iria cantar pra alguém que merecesse ouvir. Ele sabia que ela... Encontraria uma carona. Então ele... Foi embora sozinho. Ele sentou no seu carro e... Passou pelas opções. Chicago, Toronto, Barrow. É... Parecia... É... Ousado... Um gesto ousado e impossível... Nesse... Na hora. Enquanto ele saia do estacionamento... Ele removeu... Suas mãos do... Volante... Pro momento. E sentiu... Que ele podia... É... Tomar uma decisão. Anos mais tarde... Ele pensaria desse momento... É... Esse é o momento que ele começou a... Vagar. Vamos mandar essa tecnologia, mas... Adequada ao trabalho. É... Muito bom. Ok. Pneu. Oh, claro. Eu sei que você... Iria querer dar uma olhada. Chute os pneus. Isso... Eu que você... Isso é uma coisa que fazemos, né? É... Apesar de nossos joelhos... Poderem exercer o tipo de força... Que esses... É... Que esses... Pneus... Encaram... Por aí na estrada. É... É mais provável que a gente se machuque. É... Não é assim? Hã? Os pneus parecem bons. Claro, elas são grandes máquinas. Mas podem ser frágeis. Oh, tenho certeza. Não eram os pneus que... Falharam com o nosso querido Miguel. Temos certeza disso. Que tipo de homem era Miguel? Quando ele senta na... Numa sala cheia de... É... Cadeiras... Do... É... Dobráveis. É... Acho que dá pra entender. Não sei se... É... Se é esse o nome desse tipo de cadeira. Mas enfim... Que tipo de homem era Miguel? Como eu sempre... Disse pra ele. Ela... Ele era uma boa companhia. Muitos de nós... Se viram... Nessa posição. Arrogantemente... É... Se agarrando... A soberania... Pessoal... Quando nossas vidas se tornaram... É... Insuportáveis. Não havia... Vergonha nisso. Apenas condolocência. Agora... O que mais posso mostrar a você? Sei lá. O que mais tem aqui. O... O rádio... Voltou à vida. Ah... Motorista, volte. Ah... O despacho... Tem um despacho. Agora... Me fale sobre a sua experiência. Diga... A eles... Que o caminhão está em boa forma. Diga a eles... Que você vai começar... Na manhã. Estive... Dirigindo por vários anos. O caminhão parece bom. Realmente não posso. O caminhão parece bom. Ah... Fomos... Em cada polegada dele. É... E... Só como se... Se tivesse saído da linha de montagem. 10.33... Despacho. Ah... Tenho dois olhos... Olhos roxos. E... Bando de crocodilos. Volte. Vixe. 10.4... Ah... Volte e prenda suas... Suas pálpebras. Motorista. Volte. Leia. 10.4... Volte... Portador do... Ah... Do volante. Ah... 10.4... É... Ouviu? Bom... Discute a isso. Silêncio. Então... Eu acho que... Foi bem. Vamos voltar para a logística e selar o acordo. E... Eu tenho mais uma coisa para mostrar a você. Então vamos. Logística. Logística. E onde será que é isso? Logística. Ah... Para aqui... Para cá não é? Dá para controlar? Ah, dá para controlar pelo... Pelo curso... Pelas setas do teclado. Mas não... Definitivamente não é por aqui. Logística. Será que é para cá? Se acionou muito não. Será que é para cá? Destilação. Onde diabos é isso? De ré vai demorar um século, hein? Então... Vem para cá. É... Vamos ver. Vamos tentar aqui. Não, se bem que aqui... Não, a logística aqui, beleza. Então... Cadê? Foi. Vamos subir. Eu tenho mais uma coisa para mostrar a você. Esperem. E nós... É... Viemos aqui procurando espaço para uma... Computador estúpido. Ou... O velho na caverna. Com o computador mofando. Aquele mofo negro. É... É atraído a whisky. Sei lá. É... Se alimenta de... Etanol. Veja. Enquanto a gente envelhece whisky. Algum... Um pouco dele inevitavelmente evapora no ar. A... A parte... O... O pedaço dos anjos. Os anjos pegam um pouquinho do whisky para eles. É... Passa pelas... Pela tubulação e... Para fora da... Nas cavernas. Se... Pudermos limpar o mofo, podemos eventualmente aplicar pressão e esfriá-lo. É... Apertar e condensar a... A participação dos anjos. De volta em... Whisky bebe... É... Que pode ser bebido. Cada... Gota conta. Quando você está... É... Vivendo disso. Então... É... Vamos... A gente desce. É... Transforma em sucato esse equipamento. Assim como... Qualquer outro lugar... Em que cresce. Mas... Ele continua mandando o seu pessoal aqui para... Nos afastar. Paranoico. Verdadeiramente paranoico. Bom... Agora... Temos a... A fórmula. Então não precisamos coletar mofo. Mas... Não faça nada a esse computador. Ele apenas... Esqueceu a senha. Um dos assistentes compartilhou comigo. Dome in the air. Isso vai... Funcionar. Tenho certeza. Então... Vamos lá em cima. Vamos. Lá em cima aqui. Ou lá em cima mais para cima? Lá em cima mais para cima. Aparentemente. Se você não se importa... Ok. É mais para cima. É mais para cima. Pensei que eles iam conversar. Máquina de fazer conto. Aqui está. Uma beleza. Não é? É uma antiguidade. Sabe? O que é isso? O que é isso? Você? Parabéns. Você está contratado. Espere. Não podemos... É... Costume aqui começar cada dia com... Um... Ok, descente Bem-vindo a bordo Não estamos trabalhando pra você Temos que voltar pra esse nosso Ele tem uma entrega a fazer O que é isso? Não está funcionando? Você está recusando essa oportunidade? Essa é a certa, eu tenho que fazer isso Eu sou desapontado Eu já sei que isso Nos deixa com um problema delicado Como eu indiquei Essa coisa boa Que você está bebendo agora, não é barata Se não é o seu primeiro drink Do turno, bom Tem essa questão desse tour agora Meu tempo e experiências Estão São bem caras Bem, é Bem caros Isso não é bom pra você, meu amigo Você está É Bem profundamente Pelas minhas estimativas Bom Temos isso em comum, eu suponho Todos nós Sim, eu receio que você vai ter que trabalhar Com isso De algum modo É apenas do jeito que é O que está acontecendo agora? Você pode começar amanhã Acerte os seus assuntos Por quanto tempo você precisar É claro que Os juros vão começar a Acumular imediatamente E bem Vamos pra fórmula Quando você chegar aqui Eu devo voltar ao trabalho Eu vejo você amanhã então Certo Então não temos muita escolha A não ser trabalhar pro cara E o cara Vai cobrar juros Do tempo que a gente não trabalhar pra ele Da bebida que a gente tomou Ok Então eu acho que Eu começo amanhã Na manhã Acho que sim Sou confuso Apenas do jeito que as coisas são Garoto Bom Isso ainda nos dá algumas horas Pra vagar por aí Certo? Certo E agora? Certo Um navio Um barco Com Mamute Certo Fim do ato 3 Aleluia Eu fiquei umas Três horas Nesse Capítulo Bom Então eu vou ficar por aqui No próximo vídeo Sei lá quando Vamos pro ato 4 Então Obrigado por assistir E até a próxima Tchau 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 Tchau